Olá meninos do Terceiro Aninho! Hoje a Tia Gisele vem mostrar para vocês umas questões muito interessantes que passaram para vocês em casa, atividades da CENED, tá? Vamos lá! Vida no campo e vida na cidade. Olhem só essa imagem meninos, o campo e a cidade. O que será que tem diferente entre eles? O campo geralmente tem muito verde e pouca construção. Tem sempre algum animal. A zona rural é muito conhecida pelos ambientes verdes, de árvores, né? De casas que não têm muita tecnologia, certo? É uma região que não se enquadra no perímetro urbano. Ou seja, não tem muita modificação pelo homem. A zona rural é muito importante para nós. Por quê? Porque é da zona rural que a gente tem lavouras e plantações de hortaliças, de frutas. O que vocês podem identificar quando a gente está na zona rural? Tem sempre uma estrada de terra. Quando o papai vai dirigindo pelas estradas, tem muita terra que entra no carro. As plantações dos grãos. O que são plantações dos grãos, professora? Ah, são plantações de cereais. O arroz, o feijão, que a gente come todo dia. É o homem do campo que planta para a gente poder comer aqui na cidade. E tem tecnologia? Sim, nós temos tecnologias para ajudar na agricultura. Ou seja, para não deixar as plantações serem mordidas por bichinhos. E sempre dá muita, muita quantidade de alimentos que são trazidos do campo para a cidade. Então, a zona rural é fundamental para as nossas vidas. Porque sem ela, nós não teríamos tantas verduras e tantas comidas gostosas para comer. Professora, vai ser somente alguma coisa de alimentação de hortaliças, de vegetais e frutas? Não! Também a produção dos grandes animais. Como produção do gado, da onde se tira o leite, frango e os ovos. E também o porco e a banha de porco. E agora, nós vamos passar para a área urbana. Observem a figura. O que vocês acham? Estão vendo a área verde? Tem algumas áreas verdes isoladas. Uma aqui, uma de cá. Mas são grandes os números de prédios e construções. Então, o espaço urbano é definido quando o homem começa a construir estradas. Tem muito carro, muita casa, muito prédio. Tudo muito chique, tudo muito tecnológico. As coisas começam a andar muito rápido. É um estilo de vida que a gente tem hoje na cidade. Tem escola, hospitais e uma série de coisas que a gente faz quando a gente mora na cidade. Observem para vocês verem. Quem já foi num shopping center? Olha quantas pessoas e a tecnologia. Lá não é igual as coisas do campo. A maioria das paredes são de vidro. E o que acontece quando o homem começa a construir muita coisa, muitas cidades? Cria-se a urbanização. Ou seja, o acúmulo da população na extensão do território. Muita gente no mesmo território. A cidade vai crescendo, vai ficando bem ampla. Esses dias nós escutamos muito de aglomeração. Vamos lembrar? A aglomeração é quando tem uma pessoa muito perto de outra pessoa, muito perto de outra pessoa. E elas vão ficando bem juntinhas. Isso acontece também com as construções na cidade. Observem o espaço para vocês verem. Porque em vez de fazer casas, nós fazemos prédios. Porque as pessoas moram no mesmo local, mas vão crescendo para cima. Interessante, não é? E quando a gente não tem condições de fazer tantos prédios com muita tecnologia, a gente vai criando prédios mais simples. Esses prédios mais simples também são resultado da aglomeração urbana. E nós temos muitas construções de estradas. Professora, mas como que acontecem essas construções? O homem vem e vai trabalhando todos os dias em meio à paisagem e vai modificando ela. Fazendo a paisagem modificada. Era um território natural que passa a ser modificado pelo homem. Então vamos às atividades da CEMED. Na questão 13ª, elaborada pela Escola Municipal Estela Chaves. Na paisagem rural, o que predomina são elementos naturais. Atividades agrícolas e o trabalho braçal. Força animal e os habitantes produzem seu próprio alimento através das plantações. Há também o uso de técnicas modernas, utilizando tecnologia sofisticada, necessitando de pouca mão de obra. Os grandes tratores. Na paisagem urbana, o predomínio são de elementos culturais urbanos, como edifícios, ruas, avenidas, praças, indústrias e comércios. Tudo construído pelo homem. Ou seja, tem a mão do homem em tudo. Com essas transformações, o homem acaba destruindo também um pouco da nossa natureza, que é tão bela. Então, aqui eles pedem pra você dar uma observada nas duas imagens. Então observe, o que nós estamos vendo nessa imagem, que é a área rural, e o que estamos vendo na área urbana. Vamos fazer uma lista do que estamos observando na paisagem rural e na paisagem urbana. A tia respondeu pra você. Vamos corrigir? Na paisagem rural, a gente vê muitas árvores, cultivo de terras e várias plantações, criação de animais, gado, porco, frango e uma vida ao ar livre, bem tranquila. Já na paisagem da área urbana, tem paisagens muito humanizadas e muitas construções. Prédios, casas, estradas. Tem sistema de esgoto e transporte. Que transporte? Temos metrô, temos os ônibus, temos os trens, vários tipos de transportes. E o que acontece na área urbana também? Acúmulo de muito lixo e poluição sonora e poluição pelos veículos. É um estilo de vida agitado. A gente tem hora pra tudo. Na questão 13ª, item 2, eles estão pedindo pra gente fazer um desenho, procurando nos jornais, nas revistas, que possam representar uma paisagem natural, ou seja, aquela que não teve a mão do homem, e uma paisagem transformada, ou seja, aquela que o homem mexeu. Vamos lá ver o que eu desenhei? Olha, a paisagem modificada pelo homem tem uma série de construções. Coloquei só umas arvurzinhas. E na paisagem natural, observem, o rio tá calmo, tranquilo, e não tem nenhuma atuação de nenhum homem. Na 13ª, ponto 3, escreva nas linhas abaixo, três atitudes que nós devemos ter para cuidar da natureza, do meio ambiente onde a gente vive. O que a gente pode fazer pra não sujar o meio ambiente? Não jogar lixo nas matas, não jogar lixo nas estradas, não cortar as árvores das florestas e nem jogar fogo, colocar queimadas, e também não jogar sujeira nos rios e nos oceanos. Por quê? Porque eles também contaminam o meio ambiente, e a gente precisa dele. O meio ambiente é muito importante. Na 14ª questão da atividade da SEMED, elaborada pela Escola Municipal Monteiro Lobato e a Frei Eugênio, vamos ler os dois textos e responder. O município. Algumas pessoas vivem na cidade e outras no campo. A cidade e o campo formam o município, que é a área urbana, e o campo é a área rural. A área rural e a urbana. Você sabe a diferença entre a zona urbana e a zona rural? A Tia explicou pra você agora. Muitos prédios, e quando é na zona rural, muito tranquilo, vida ao ar livre. A zona rural é chamada de campo, e a região fica um pouco mais distante da zona urbana, onde a gente percebe o meio ambiente e o ar mais puro. Observem as duas imagens. Agora, a área urbana. A área urbana é a cidade de Uberaba. Na cidade tem ruas, casas, prédios, tem tudo numerado. Cada pessoa mora no seu local, que a gente chama de endereço. A rua faz parte de um quarteirão. E os quarteirões formam o bairro. E o conjunto de vários bairros fazem a cidade. Em algumas cidades, a gente encontra muitas ruas comerciais. Nelas, as pessoas podem caminhar com tranquilidade e segurança, porque não passa veículos. Nas cidades médias e pequenas, o centro da cidade é bem mais calmo e tranquilo. O comércio se movimentam pessoas e veículos melhores. As avenidas são largas e nem tem prédios muito altos. Então, a gente pode observar como é uma cidade grande e uma cidade pequena. Observe agora e responda aí na sua cabecinha. Uberaba é uma cidade grande ou pequena? Após a gente começar a ler esse texto, vamos responder o que você entendeu de zona rural e de zona urbana. Escreva a diferença entre uma e outra. Eu peguei um exemplo bem legal para você. O Homem-Aranha vive aonde? Com o que ele se locomove? Ele joga a teia e ele está grudado em quê? Muitos prédios. Prédios com muita tecnologia, porque a maioria é de vidro. E os transportes? Tem trens que andam com uma velocidade imensa, chamado de trem bala. Tem muita pouca árvore, mas tem muita poluição. O ar é difícil de respirar. E na zona rural? Na zona rural, a vida é o ar livre. E o nosso personagem vai ser o Chico Bento. Chico Bento com suas galinhas, com a sua vaquinha, que todas têm nome. Com muita criação de animais, produção de leite e cultivo das plantas e hortaliças. Agora, eu tenho um recadinho importante para vocês. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. Hoje é dia de festa. Vocês sabem que festa é? É a festa Junina. E a tia Michele e a tia Renata vêm participar com a gente. Vamos lá? Tchau, meninos! Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho